Horta bombom de uva, a melhor receita que você vai ver hoje. Isso daqui é irresistível. E para começar eu tenho aqui bolacha negresca, a gente vai colocar dois pacotes e vamos triturar muito bem com o processador. Pode fazer aí no liquidificador, também dá super certo. Feito isso, a gente vai precisar de duas colheres de manteiga derretida e vamos misturar com a colher, tá bom? E agora a gente vai passar tudo isso para uma forma com fundo removível. Essa forma aqui sai o fundo e é muito mais fácil de remover depois. Agora pegue um copo e molde muito bem. Leve ao forno por 15 minutos. Em uma panela a gente vai colocar dois leites condensados. Em seguida vamos adicionar quatro caixinhas de creme de leite, cada caixinha de 200 gramas. E vou adicionar agora uma colher de manteiga. E a gente vai misturar tudo muito bem. Nessa receita é opcional vocês colocarem leite em pó, mas eu não coloquei e vai ficar esse creme aqui super cremoso. Vamos colocar agora dentro de uma bacia com gelo para cortar o cozimento. E gente, olha só que maravilha. Pegue a forma que estava dentro do forno e olha só o nosso creme. Gente, isso daqui é delicioso e tenho certeza que vocês vão adorar essa receita simples. Vamos adicionar apenas a metade do nosso creme que a gente preparou. E agora pessoal, só espalhar muito bem. Feito isso gente, eu tenho aqui aproximadamente uma caixa de uvas. E a gente vai formar totalmente essa lateral. Mas pessoal, a gente vai colocar em tudo. Desse jeito que eu estou mostrando para vocês, tá bom? E agora a gente vai pegar o restante do creme e vamos adicionar por cima. Se vocês quiserem fazer totalmente misturado, do seu jeitinho pessoal, vocês podem colocar porque fica delicioso do mesmo jeito. Agora leve até a geladeira e deixe 3 horas. Aqui eu tenho 200 gramas de chocolate amargo e 100 gramas de creme de leite. Vamos levar no micro-ondas por 1 minuto. Deixe derreter muito bem e vamos misturar. Aqui eu estou preparando um ganache fácil, rápido e delicioso. Galera, vocês não gostam de ganache? Pode fazer com casquinha de chocolate, que é só apenas derreter o chocolate e colocar por cima. Que fica maravilhoso também gente. Olha só que maravilha. Despeje e olha só a mágica acontecer gente. Em seguida é só espalhar muito bem. E depois a gente vai levar até a geladeira. E a gente vai deixar aproximadamente 2 horinhas até ficar bem firme. Depois de 2 horinhas pessoal, vamos pegar algum recipiente para desmoldar a forma. E olha só que maravilha pessoal. Essa sobremesa foi a leita mais gostosa do meu natal. E eu tenho certeza que se vocês fizerem na sua casa, vocês vão receber muitos elogios gente. A combinação do doce com a uva acaba quebrando esse doce, tá bom? E olha só gente, a combinação perfeita para a sua família, que eu tenho certeza que vocês vão aprovar. E nunca mais vão errar num doce simples e fácil como esse. Faça a receita na sua casa, tenho certeza que vão gostar muito. E aproveita pessoal, já deixe sua nota para esse vídeo, pois é muito importante para mim. E muito obrigado por terem até aqui pessoal e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Um grande abraço e fiquem com Deus.